Em despedida de seu cargo, a alta comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos, Navi Pillai, prestou uma entrevista ao Centro de Notícias da ONU. Logo de início, ela reiterou a ameaça do Estado Islâmico para a geopolítica do Oriente Médio. Os relatos da Comissão de Inquiry para a Síria têm documentado, por exemplo, que os jihadistas IS são os que lutaram na Síria e comitam um grande grande violência de direitos humanos e mortos. São os que estão agora ativos no Iraque. Questionada sobre os acontecimentos na cidade norte-americana de Ferguson, a alta comissária afirmou que, embora chocante, o caso não reflete uma institucionalização do racismo. Na cidade, a morte em circunstâncias misteriosas de um adolescente negro por um policial branco resultou em violentos protestos que arrasaram a economia local. As I watched the television footage, you could see white policemen killing or firing upon black protesters. So that recalls South Africa under apartheid. But, you know, apartheid is a system that is legitimized under the law. That was the apartheid system. And that's why the whole world found that shocking, where racism is institutionalized in the law. That's not the case here in Missouri or in the United States as a whole. I would say that the lessons of Missouri now are that the root causes of issues that are keeping black people poor, marginalized and victims of law enforcement, heavy-handedness, should be examined. Em uma avaliação final de seu mandato e da situação dos direitos humanos no mundo, Pilae foi otimista, mas com cautela. It's difficult to say that there's been a great deal of improvement, but I look at the long-term implications of our work and I look at the other 180 countries who are all really trying to keep to their international obligations, to observe all the treaties they've signed, such as preventing torture, addressing discrimination against women, addressing discrimination on the basis of race or religion. Many countries have progressed. I intend to go back home, to my city, Durban, South Africa. I will always be a human rights defender and be concerned about human rights violations anywhere in the world. I would add my voice as best as I could, but not in any formal capacity. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Hill.